Aprendi a levar dinheiro, que às vezes é um pico Quem vem pra cantar comigo tem que fazer desse jeito A alma perto do peito, o princípio perto do fim O não pertinho do sim, presente, posto ao passado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Não gosto de cara feia, sou um contador disposto Mal encarado de rosto, casado feito baleia Cavalo que controveia, jumento que tem pra ti Só come no meu capi, se antes tiver trabalhado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Eu não sou de vai e vem, no momento de cantar Tendo estrela e o luar, a adoração também Na minha cantiga tem, que eu não senti de a mim A vontade de cair, Maria de voz amada Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Sou fogo na sua estampa, sou carne na sua plaza Sou rato na sua casa, sou incêndio em sua roupa Sou mosca na sua sopa Formiga no seu batim, pudim e uma praga de cupim Nas vagas do seu cercado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Olha a minha plantação, pra que a luta não me trave Tem a folha, tem a grave, tem capulho, tem algodão Tem arroz e tem feijão, tem moito e canta do rei E canta parte, somando no meu roçado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei A cantoria que eu trouxe é do poeta da paz Através, filhos e pais, e ainda não acabou-se Meu rapim que tem o doce, no pedaço do rei E o seu efeito de vida, além de duas geladas O seu sapato apertado, no dedo e canta do rei Cantador de faculdade, conhece bem meu e seu Vai visitar meu museu, com toda tranquilidade Traz a universidade, com pontuação e sim Cantador de cupim, comigo, come tapado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Sou cantador de viola, na cama eu sou no tribuno Do colégio eu sou anoto, e seu professor na escola Não entrego a minha bola, pra atacar de mirim Que vaqueiro que vem pra mim, não viaja no meu gado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei Quem é grande cantador, sente a minha trajetória Penébrica na minha história, nebulha no meu valor Sabe a vida, sabe a cor, sabe o que é meu certinho Mas cantador, o banquinho se arrasta do meu lado Eu sou sapato apertado, no dedo e canta do rei